Olá, minhas anjas! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente e foi, se não foi exatamente a ideia que alguma de vocês deu, foi uma inspiração nessa ideia. Eu não lembro se era pra pegar meu vídeo passado de looks da semana e comentar ou de comprinhas. Eu sei que eu vou pegar o vídeo de comprinhas de 4 anos atrás, de 2018, pra comentar essas comprinhas com vocês. Então, vou comentar se eu tava certa em comprar o que eu comprei, se valeu a pena comprar o que eu comprei naquela época, se hoje ainda faz sentido, se eu ainda tenho alguma coisa. Então, eu acho que vai ser interessante. Se você quiser saber acompanhar esse vídeo, é só continuar assistindo. Bom, então vamos lá ver esse vídeo de comprinhas. É de agosto de 2018, então eu peguei de exatos 4 anos atrás. Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de comprinhas. Dessa vez, comprinhas de agosto. Se você quiser saber o que eu comprei dessa vez, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá, eu comprei em vários lugares esse mês. Eu vou começar pelo Mercado Livre, que eu vou deixar aqui embaixo o... Só um parênteses, que eu acho que é engraçado de falar, né? Engraçado agora. Mas esse cabelo é mega hair, pra quem não sabe, eu já usei. Porque o meu cabelo aqui, ele tava todo quebrado. Reparem quando eu virar de lado, que ele tá todo quebradinho. Então, eu tive mesmo que colocar o mega hair, porque eu tive corte químico, ficou bem prejudicado o cabelo. Aí, esse cabelo aí é dessa época. O link do vendedor, como que eu encontrei em tal, os produtos. Mas, comprei no Mercado Livre, comprei algumas coisas no Mercado Livre, vale super a pena, tá? Pra quem não sabe. Para quem me acompanha no Instagram, vê que a minha casa foi praticamente montada no Mercado Livre, né? Então, não é de agora que eu gosto de comprar lá. Sempre gostei. Comprei esse blazer, que eu já tenho de 382 mil cores. E não tinha o amarelo. E aí, comprei. Ele é um blazer de neoprene. Eu adoro ele. Porque ele é um blazer, assim, gostosinho de usar no dia a dia, pra trabalhar, quando você não tem algo muito, muito, muito formal. Às vezes, até dá com algo muito formal. Eu coloco uma coisa muito, muito, muito formal e aí só ele por cima, entendeu? Mas, adoro usar ele, assim, mais no dia a dia mesmo. Ele é bem bonito. Não, 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 não. Essa Amanda do passado não sabia o que a Amanda de agora sabe. O que a Amanda do futuro sabe. Gente, nunca. Blazer de neoprene. Ele é legal. Não tem problema. Eu não sou a pessoa contra a neoprene. Porém, neoprene sempre vai ser uma peça mais casual. Então, ele é um ótimo blazer, sim. Pra usar no dia a dia, sim. Mas, nunca em ambiente mais formal. Nunca. Jamais. Então, eu estava errada. Cometi muitos erros nessa vida, né, gente? Sem dúvida nenhuma, tá? Cometi muitos erros e autoconhecimento e conhecimento também que eu trouxe pra minha vida que me trouxe aonde eu estou hoje. Mas, eu amava mesmo. Eles duraram muito tempo no meu guarda-roupa porque eu sabia fazer essa diferença. Tipo, num churrasco. Eu sempre gostei de terceira peça. Sou friorenta. Não dói de ficar pelada. Então, num churrasco que às vezes eu estou com um topzinho peladinho para não me sentir pelada. Esse blazer, ele é até mais interessante do que um blazer super formal. Porque às vezes você fica deslocada, né, num blazer tão formal num churrasco. Mas, hoje em dia, eu não tenho mais desses. Eu tenho uns que eles não são de neoprene, mas eles são um pouco mais meio do caminho, sabe? Então, não precisa ser necessariamente tão estruturado. Então, os que não tem abotoamento duplo, não tem muito ombreira, não é tão estruturado, um tecido tão grosso, ele consegue ir para um ambiente mais informal. Mas, aqui, já está repreendido. Em nome de Jesus. Eu tenho vários. Esse daqui tem esse acabamento aqui do lado que eu gostei bastante. Deu uma valorizada na cintura. Nós gostamos. E eu paguei em torno de R$35,00. Acho que foi isso. Amarelo. Que era a única cor que eu não tinha. Mas eu já tenho, tipo, rosê, preto, verde musgo, azul, vermelho. Eu tenho de várias. E eu amo. Uma outra coisa que eu comprei, também nesse tecido neoprene, que eu gosto muito, foi colete. E esse é um colete bem alongado, dá pra ver que ele é bem longo. Eu gosto muito. Eu amo colete. Eu amo terceiras peças, na verdade, né, gente? Pra quem me conhece. E esse daqui, ele é laranja, tá? Eu não sei se tá certo. É, essa cor. É um laranjão. E aqui tá mais escuro, né? Mas ele é laranja, laranja mesmo. Essa cor aqui. Eu não vou falar de coloração nesse vídeo, porque eu já tinha me formado consultora. Mas eu ainda não tinha feito curso de coloração. Mas, pelo visto, acho que eu já tava trazendo uns pontinhos de cor, né? Não tenho mais esse blazer também, porque eu dei um fim. Tudo que era de neoprene aqui em casa. Não porque seja ruim usar, mas eu fiz escolhas, né? Eu tinha sempre coisas melhores, opções melhores. Então, eu acabei tirando. Mas esse colete, inclusive, é um ótimo colete pra você colocar com cropped e uma bermuda e uma rasteirinha. E ir pra um churras, ir pra um clube, enfim. Coisas formais, não... Coisas informais, não formais, tá? Ele foi... 43 reais, mais ou menos. Aí, comprei esse, nessa cor laranja. E o vinho... Um vinho bem lindo, assim, em bordô, sabe? Muito lindo. Já usei ele, inclusive. Acho que tem foto de look no meu Instagram, se eu não me engano, com ele. Não sei se no dia eu tirei, mas eu já usei ele. Tem a mesma coisa, o mesmo valor. Comprei. Dos dois, não paguei frete, tá? Essas coisas valem a pena. Uma outra compra que eu fiz foi na C&A. Vocês sabem que eu amo a C&A pra comprar mom jeans. E aí... Meu amor pela C&A não é recente, como vocês podem perceber. E eu amo os jeans da C&A já há quatro anos atrás, desde 2018, realmente. E eu fiquei sabendo, recentemente, num workshop que eu fiz deles, que a C&A é referência de jeans. Então, assim, fez muito sentido pra mim, sabendo essa informação. Quem é minha cliente, sabe também que eu sempre indico comprar os jeans da C&A, que eles realmente são muito bons. E eu comprei essa vez. É... Da mesma que eu já mostrei no outro vídeo. Essa mão jeans mais clara. O tom é mais claro, tá vendo? Do jeans. Mas é exatamente o mesmo modelo, a mesma coisinha. Tcharam! Né? Tem essa barrinha dobradinha. O mais engraçado é que eu tenho essa mania ainda de colocar a roupa atrás, quando ela não cabe na tela, pra vocês conseguirem ver. And! Esse jeans, ele existe. Eu usei semana passada ele, por uma casa do destino. É... Só que ele é ajustado, né? Que é isso que vocês viram. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas essa calça aí é 38, deu pra ver na etiqueta. E aí, eu ajustei ela. E eu sabia que era ela também, porque eu fui ver o tamanho, quando eu fui colocar, pra ver se ela me servir. E não tinha tamanho, então eu já sabia que era das ajustadas. E aí, a cintura autona, sem estresse nenhum. Eu amo. A minha é no tamanho 38. Eu amo muito, 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 muito. Eu tenho, acho que já essa da C&A, já é a terceira, acho. Amo muito ela, não usei ainda. Mas... Ai, ela veste super bem no corpo. Tipo, eu tô nessa fase mam jeans, né? Pra tristeza do meu respectivo. Que ele não ama. Acho que como a maioria dos homens, né? Esse negócio mais diferente, então, eles não gostam muito, né? Fazer o quê, né? A gente ama, a gente usa. Não é sempre que a gente vai fazer o boy feliz, não é mesmo? E foi só isso que eu comprei na C&A, só a calça. Aí, tem aquela loja, né? Que é aquele calço de amor. Que eu não consigo desapegar nem um mês sequer. Que é a Renner. Fiz algumas comprinhas na Renner e uma delas... Vejam que esse calço de amor mudou, né? Agora meu calço de amor é com a C&A. E às vezes eu acabo comprando na Renner. Elas foi este colete maravilhoso. Que quem já viu o meu vídeo de looks reais, se você não viu, o link está aqui embaixo. Se eu fosse você, eu ia lá ver. Tem muita coisa legal, como toda semana. Assim como no meu Instagram, com as fotos que eu posto. Vai lá ver também. Meu Instagram tá aqui embaixo. Ó o braço mexendo, o braço mexe. Que lindo, lindo. Fazer academia você não quer, né? Querida, mexe na braçadura, você quer. Enfim. Sempre. É a história da minha vida, gente. Quer ficar magra, durinha? Quer. Quer fazer alguma coisa a respeito? Não. E esse colete, ele existe ainda. Porque eu acho ele lindo, perfeito, maravilhoso. Morro de dó, mesmo sendo preto. Ele existe no meu guarda-roupa. Usa pouquíssimo, porque ele é preto. Mas eu acho ele maravilhoso. Então, morro de dó. Ele tem o pês-pontado branco. E eu amo esse pês-pontado aparente, sabe? Então, ele existe ainda. E vou lá no meu Instagram também. Sempre eu posto fotinho de look. E tem bastante... Eu acho que é legal. Não sei. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Esse colete já foi utilizado. Já está tanto no vídeo que eu falei, como na foto do Instagram. É muito lindo. Eu amo esses coletes maiores. Não é isso, tá vendo? Alongadão. E ele é preto, com uma costura branca, gente. Eu amo isso. Amo costura branca. Amo essa costura aparente. É muito lindo. O acabamento é muito lindo também. Não falei os preços das coisas, né? Mentira. Falei de tudo, menos a calça. Calça da C&A é aquele mesmo preço da outra, tá? R$89,99. E o colete, ele foi... Acho que R$159,00. Não foi barato. Mas é um colete muito bom. Com acabamento muito bom também. Um tecido bom. Enfim, olha. Ele tem esse forrinho aqui, sabe? É tipo... Não foi barato, mas hoje em dia tá um milagre encontrar alguma peça por R$159,00 com essa qualidade, né? Só... Apenas um parênteses. Foi bem acabado mesmo, sabe? Achei a qualidade boa e... Eu me apaixonei por ele. Então valeu os R$159,00. Uma outra coisa que eu comprei aqui, né? Não resisto. Camiseta. Como ver? Camiseta e não comprar. Me explica. Alguém consegue? Porque eu não consegui. E o valor dela é aquele valorzinho também de sempre. R$35,99. R$40,00. Por aí. Acho que foi R$35,99 essa. E tá escrito em pizza we trust. Que, por português, para quem não sabe, é... Em pizza a gente confia. E muito... Eu lembro que eu gostei muito dessa camiseta. Para quem não sabe, eu amo cinza. Essa, inclusive, é a minha cor favorita. Então, era muito difícil eu não comprar uma camiseta cinza mescla, né? Que é a minha favorita. Hoje em dia, obviamente, eu não tenho mais. Eu só fiquei com as camisetas que eu realmente gosto muito. Eu dei uma enxugada boa nas camisetas. Tinha uma época que eu fazia coleção de camiseta. E hoje em dia, não faz muito sentido, assim, camiseta. Apesar de eu ainda amar muito. Ter uma quantidade que eu tinha antes. Hoje não faz mais sentido. Eu prefiro ter outras peças. Porque a camiseta, ela me obriga... Ela me prende muito. Ela me obriga a estar com outras peças. Então, me obriga a usar com blazer, né? Às vezes, com uma calça de afetaria. Para mim, para aquilo que eu quero para a minha imagem. Ela não é um super facilitador. Mas ela é muito legal de ter. Funciona super por alguns momentos. Uma outra coisa é que ela não é da minha cartela. Em algum momento, eu dei uma boa enxugada em peças que não eram da minha cartela. Aqui no meu guarda-roupa. Mas eu ainda tenho camisetas cinzas. Mas aí, eu foquei muito nos personagens que eu gosto, né? Quem me acompanha sabe que é o Dumbo. Sininho, que eu adoro. A Dama é Vagabundo. Então, estampas muito específicas. Que eu me apaixonei muito. E que eu acho que vale a pena comprar. Mesmo não saindo da cartela, eu compro. Não era o caso dela. Fora que as camisetas, se não me falha a memória, eu usei ela bastante. Então, quando eu dei ela, ela estava até bem gastinha. Muito linda. É uma pra hoje. E, por fim, uma super promoção que eu amei, assim, num grau. Que eu estava super apaixonada. Acho que ele era R$159,00. E eu paguei R$79,90. Que foi este macaquinho balíssimo. Com esse, tipo, um efeito plump, né? Aqui na cintura. Acho que fica macaquinho. Ele é macaquinho curto, tá vendo? Mas de couro. Um shortinho, assim, atrás. As costas. As costas decotadas. E ele ficou perfeito no meu corpo. Perfeito. Eu amo esse macaquinho. Esse macaquinho, ele existe até hoje. Sim, com certeza. Eu usei outro dia, inclusive. Pra ir em algum lugar à noite, né? Porque ele tem bem cara de noite. Gente, eu amo peças de couro. E eu acho que eu posso afirmar que eu não me desfaço de peças de couro. Elas morrem comigo. Porque eu adoro. Então, obviamente, mesmo sendo preto. Acho que a maioria das peças de couro, elas permanecem comigo. Elas só vão embora quando elas morrem mesmo. E ele é super bonito, assim. E olha, existe há quatro anos. Ele ficou perfeito no meu corpo. Assim, não tenho o que falar. E é tamanho P. Era o único que tinha. Eu não sei se vai ajudar muito. Mas, enfim. Tô mostrando pra vocês. Talvez seja um desserviço pra vocês. Porque eu acho que eu não tenho mais. Mas, enfim. Valeu super a pena. Então, assim. Vale a pena vocês fazerem um estilist. Como eu falo, sabe? Eu acho que eu falei várias vezes. Talvez mais no meu Instagram do que aqui. Mas eu sempre faço um estilist. E ele tava no meu estilist. Deixei, 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 deixei. E aí apareceu ele lá na promoção. R$79,90. Aí, quando eu entrei, tinha exatamente o meu tamanho. Só tinha esse. Que era o meu tamanho. E aí, vale a pena, né? Sorte, hein? Faz uns achadinhos pra internet também. Sapatos. Não sei se vocês sabem. Mas se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. Sapato é o meu ponto fraco. Eu acho que é o que eu mais amo. Eu já amei muito bolsa. Acho que agora eu passei da bolsa pro sapato. Na verdade, eu tenho fases, né? E eu acho que eu tô na fase já faz um bom tempo. É isso. Eu sou uma pessoa de fases. Sou uma mulher de fases. E normalmente eu sou focada nessas fases. Então, hoje. Hoje eu acho que eu posso falar que eu tô no rolê da bolsa. Né? Eu passei um pouco nos sapatos. Não que eu não compre. Mas é coisa bem mais pontual. Sapato. Até porque, hoje em dia, eu tenho um espaço. E tem que caber nesse espaço. Não cabe mais. Eu dou embora. Inclusive, eu tô com quatro espaços nesse buraco, tá? Só pra constar. Mas eu tô muito mais da bolsa. Porque eu fiquei bastante tempo sem comprar bolsa também. A roupa. Eu não tenho muito rolê da roupa. A roupa eu compro sempre. E hoje em dia, com o meu trabalho, eu compro muito pelo meu trabalho. Mais do que pelo prazer, sabe? Prazer mesmo eu tenho com bolsa e sapato. Tem. De sapato. E aí eu comprei dois sapatitos. Um, inclusive, que eu estava super namorando há muito tempo. E aí, aquela história de novo. Que eu falei minutos atrás. Da wishlist. Eu fiz wishlist. Deixei. Tava caro. Diminuiu. Comprei. Que foi esta botita. Super básica. Incrível. Não, Amaro. Gente, ela não é muito linda. Incrível. Não faz certo? Não. Ela não é muito lindinha. Fala a verdade. Olha que coisa mais linda. Gente, essa bota, ela existia há quatro anos. Nem eu lembrava que existia há quatro anos. Mas eu já usei ela um dia desses. Essa bota, ela existe. Eu amo ela até hoje. Ela faz muito sentido pra mim até hoje. Eu amo que ela é de pelinho, né? Então, peças de oncinho, assim, tipo, cinto, bolsa, sapato. Eu tomo cuidado pra comprar de pelos. Porque com pelo, né? Essa sensação de pelinho. Eu acho que é muito mais rico do que camurça. Enfim. Roupa não, né? Não dá. Mas sapato, cinto, esses acessórios, bolsas. Eu faço questão. E ela faz muito sentido pra mim ainda. Ela é de pelinho. Dá pra ver que é pelinho. De verdade. De verdade. Não é, tipo, um couro com essa estampa. Não. Tipo, é pelinho. Que é o que eu mais amo de onça, né? Pelinhos. Porque... Não sei. Quando não tem pelinho, eu acho que é... Pobre. Muito fakezinho. Eu gosto com pelinho. Foi educada. Muito linda. Ai, eu fiquei apaixonada. Ela era, acho que uns 300 reais. E aí, eu peguei na promoção por 200 reais. 200. Fiquei muito feliz. Essa minha é no tamanho 36. Não usei ainda. Mas eu não vejo a hora. Eu vejo, na verdade, a... Vi Rocha postando looks com bota de onça. Eu vi um vídeo dela com look bota de onça. E agora eu tô achando bota de onça básico, entendeu? E eu não tinha. Então, foi onde eu fui atrás. Deixei no checklist. Paquerei, namorei. Enfim, na promoção. Peguei. E, por fim, que é algo também que eu não dei uma namoradinha, assim. Mas foi uma namorada mais rápida, porque eu gostei. Logo que eu vi. Não reparem que ele está... Caiu. Ai, tchau! Não reparem porque ele está imundo. Tá muito aqui, gente. Que eu usei. Eu preciso agora descobrir um jeito de limpar ele, que é meu daddy sneaker. Branco. Ai, ele não é muito lindo. Eu amei, amei, amei esse modelo da Via Uno. Gente, esse foi... Acho que eu amei muito esse tênis. Muito, 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 muito. Ele, infelizmente, não existe mais para contar a história. Porque ele morreu. Eu usei esse tênis até gastar. Até ele ficar marrom por dentro. Ele estava imundo. Eu, inclusive, fiz a meleca. Mas eu não imaginei também, né? De ter ido com ele pro Hopi Hari e no Hopi Hari morreu. Mas eu tinha usado ele bastante. Eu usava bastante esse tênis. Foi uma excelente compra. Eu tenho outros daddy sneakers, inclusive, hoje em dia. Eu tenho um na fila que meu irmão trouxe dos Estados Unidos. Que faz mais ou menos o mesmo efeito. Eu gosto até hoje. E, ó, a gente começou a ver os daddy sneakers, então, há quatro anos atrás. Em 2018. E eles estão ainda até hoje fazendo muito sentido. Acho que não vai sair, não, viu? De moda mais. Eu comprei o meu site de Fortaleza. Que foi onde eu encontrei. Foi R$149,90. Achei o preço super bom. Então, já usei ele, acho que é um fim de semana inteiro. Fiz look no sábado. Não, eu fui trabalhar com ele na sexta. Fiz look no sábado. Fiz look no domingo. Então, eu usei, tipo, um fim de semana inteiro. É muito confortável. Muito, muito, muito confortável. E, assim, eu achei o branco bem versátil. Porém, suja muito. Não sei se vocês vão conseguir ver. E olha que eu já dei uma limpada prévia. Mas ele suja bastante. Principalmente aqui, que é a sola dele, né? Mas não adianta. Ele sujou bastante. Eu já dei uma topada nele já aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Consegui ver. Ó, dá pra ver, né? Ó. Dei uma topada já na porta do carro. No segundo dia. Vocês imaginam como eu fiquei feliz, né? É, mas achei um bom investimento assim. Principalmente por ser uma modinha, né? A gente sabe se vai ficar ou não. Então, eu acho que pra gente testar. Ou se a gente vai amar ou não, né? Porque, às vezes, é moda. Mas a gente ama e continua usando mesmo a moda passar. E eu sou assim, pelo menos. Se eu amar, mesmo que a moda tenha passado, eu vou continuar usando. Entendeu? Parabéns, Amanda. Nota 10. Amanda do futuro. Tenho muito orgulho da Amanda do passado. E é isso mesmo, gente. Se a gente depender de moda. Se a gente depender do que tá na tendência. A gente ficar fazendo guarda-roupas em cima disso. Gente, a gente vai enlouquecer. Vai empobrecer. Vai falir. Não dá. Sem condição. Fora que não tem coerência quando você faz isso, né? A moda, a tendência, ela está. Ela serve para ser apresentada aos nossos olhos. Pra gente conhecer. E com autoconhecimento. A gente se entendendo. A gente sabe se aquilo faz sentido pra gente ou não. Se fizer sentido mesmo que a moda passe. A gente continua usando. E a gente vai continuar tendo o nosso guarda-roupa. Que é o caso das mamudinhas. Que eu já devo ter uma meia dúzia, entendeu? Até hoje eu tenho a minha mamudinha. Seguimos quatro anos já, hein? Que deu uma parada. Não sei se vocês perceberam, né? Deu uma parada. Deu uma sumida. Pantacuri. Agora ela está voltando, viu? Só pra avisar. E... Já está sumindo de novo. Ai, eu estou tão aleatória hoje. Está difícil. Precisava ficar mais objetiva. Voltando ao tênis. Esse tênis, ele... Eu gostei bastante. Achei ele bem básico. Fácil de usar. Muito confortável. E o preço super em conta, assim. Por ser uma tendência. E eu queria desse grandão mesmo, sabe? Porque eu penso assim, entendeu? Já que vai ser pra usar a tendência, a gente usa mesmo. Não dá na tendência. A gente vai... Sai na dan, vai de cabeçada na tendência. Já que eu estou pegando a tendência, a gente pega um dead snigger mesmo. Tipo, grandão. Bem chunky mesmo. Não ia pegar uma carinha só de esportivo. Não. Queria logo um grandão. E eu amei esse da Via Uno. Amei tanto que eu comprei de outra cor. Mas aí ele é a comprinha de setembro. Spoiler, spoiler, spoiler. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de comprinhas fashion. Que eu sei que vocês amam. Vocês querem ver a quebrada mesmo, né? Mas eu também amo. Eu sempre estou comprando alguma coisa, né? Não esqueçam, por favor, de deixar o seu like aqui embaixo. De compartilhar. De cutucar. De mandar pro WhatsApp pras amigas. Pra indicar. Enfim. Não esqueçam. Não se esqueçam também, principalmente, de se inscrever no canal. Vocês usam o meu corpinho e vocês não se inscrevem. Poxa! É só se inscrever assim. Ó, um botãozinho. Muito bom. Ai, gente. Muito, muito, muito bom. Gostei muito de assistir esse vídeo. Eu vejo como eu mudei a minha postura no vídeo também. É uma coisa que eu fiquei observando bastante. As adições estavam bem boas até, viu? Acho que eu estou ficando preguiçosa. Preciso melhorar nas minhas adições. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, posso fazer mensalmente, uma vez por mês. Se vocês acham que pode ser legal também eu comentando looks antigos meus, também deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber e eu vou adorar produzir esse tipo de conteúdo que eu acho que é muito legal. A gente ver nosso pensamento de lá atrás, ver se fazia sentido, se eu estava certa, se eu estava errada, se continua fazendo sentido algumas coisas ou não, o que eu mudaria. Então eu acho que é um vídeo bem legal assim de fazer. Espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo vídeo. Tchau!